Vai lá, cara. Eu quero um par de tamangu pra eu calçar. Tamangu, eu quero um par, quero um par, quero um par. Eu quero um par de tamangu pra eu calçar. Mas habitava tão nesse jardim. Ai, que Jesus pra ele tinha apontado. Ai, mas um dia se viu triste, isolado. Foi se queixar com Jesus, dizendo assim. A beleza que fizeste para mim. Ai, não me dá prazer nem alegria. Jesus Cristo perguntou o que queria. E ele disse, Senhor, o meu desejo. A ave é outro igual a mim, porque não vejo um outro ser que me faça companhia. A ave é outro igual a mim, porque não vejo um outro ser que me faça companhia. Tamangu, eu quero um par, quero um par, quero um par. Eu quero um par de tamangu pra eu calçar. Tamangu, eu quero um par, quero um par. Eu quero um par de tamangu pra eu calçar. Tamangu, eu quero um par, quero um par. Quero um par, eu quero um par De tamanho pra eu calçar